Estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma gaca Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé Que sociedade é essa, dividida em classes, que destina tanta riqueza a tão poucos E condena a maioria de seus cidadãos à pobreza, à ignorância e à doença? Que sistema é esse que exclui, extermina e prende em massa aqueles que considera descartáveis? Como essa injustiça se produz e reproduz todo dia, ano após ano É que o Brasil está submetido ao regime capitalista de produção Os donos dos bancos, das terras, das fábricas e equipamentos Também controlam o dinheiro em circulação Quer dizer que eles são donos dos meios de produção Quem tem os meios de produção, as máquinas e o dinheiro Pode contratar pessoas para trabalhar O trabalhador não tem dinheiro nem máquinas Só tem uma mercadoria para vender Só a força de trabalho O empresário é o dono dos meios de produção A fábrica, as máquinas, as matérias-primas E também compra a força de trabalho que paga na forma de salário Os trabalhadores operam o milagre da produção Torneiam, soldam, prensam, montam, pintam E criam com aqueles meios de produção Uma mercadoria nova Um carro, por exemplo O empresário é o dono do carro Ele usa uma parte do valor do carro Digamos 30% Para repor os meios de produção gastos na fabricação Usa outra parte de 10% Para pagar os salários Toda a parte restante 60% É a mais-valia A mais-valia foi produzida pelos trabalhadores Mas quem fica com ela É o dono da fábrica de automóveis Ele a distribui com seus sócios Com os banqueiros Os comerciantes E com o governo capitalista O trabalhador usa o salário para sobreviver Não sobra nada Já a burguesia acumula lucros E enriquece sempre mais O avanço da tecnologia Encarece os meios de produção Torna as máquinas mais caras Mas em compensação Diminui a força de trabalho necessária Para fabricar o carro O empresário demite trabalhadores Diminui os salários E continua lucrando A classe dos trabalhadores O proletariado Como classe Empobrece Inclui um número crescente Desempregados E excluídos Resultado O sistema capitalista Aumenta cada vez mais A desigualdade Mas uma coisa Ninguém pode negar O capitalismo É o regime da liberdade Veja só O patrão Tem toda a liberdade De contratar e despedir o trabalhador De lhe oferecer o salário Que achar mais conveniente Para o seu negócio E o trabalhador? O trabalhador também é livre Ele está livre De qualquer propriedade De qualquer máquina Ele tem a liberdade De não vender sua mercadoria A força de trabalho Pelo preço Que o empresário Está oferecendo Sendo livre Ele tem a liberdade De escolher Se não quer aceitar Um salário miserável Tem a liberdade De ficar desempregado Liberdade De passar fome É mesmo o regime Da liberdade É ou não é?